A polícia da Delegacia de Chopinzinho cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em desfavor de investigados por furto de aproximadamente 100 cabeças de gato ocorrido no interior do município, um prejuízo estimado em R$ 500 mil para a vítima. Os mandados foram cumpridos em propriedades rurais localizadas no interior de Chopinzinho e também de dois vizinhos. Foram apreendidos aparelhos celulares dos investigados, além de documentos que possam guardar relação com o fato criminoso. Em uma das propriedades foram localizadas uma espingarda calibre .22, 135 munições calibre .22 e 12 munições de calibre .32. O dono da arma foi preso por não cumprir com as determinações legais pela posse da arma e das munições. Em outra propriedade rural, localizada em Chopinzinho, foram localizados três novilhas Nelore, com a marcação da propriedade da vítima, sendo apreendidas no local, juntamente com as notas fiscais relacionadas às compras realizadas de um dos investigados. A operação contou com o apoio da equipe de investigação da 5ª SDP de Pato Branco. A operação contou com o apoio da equipe de investigação da 5ª SDP de Pato Branco.